Fala galerinha, beleza? Aqui na quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal Mais um vídeo com a minha amiga Júlia E galera, no vídeo de hoje o negócio é o seguinte, Júlia, nós vamos virar os membros da turma dos amigos do Tubacão É, aí vai ser top, hein? Aquele desenho top da Netflix, eu quero saber quem assiste Tubacão aí, beleza? Comenta aí pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal se vocês querem Júlia, vem comigo aqui pro salão de beleza, porque é o seguinte Bora Nós vamos virar os personagens do Tubacão e vamos ensinar pra galera como é que vira eles aqui dentro do PKXD, beleza? Vai ser top demais Com certeza Pra começar, eu vou virar o Max, que é o dono do Tubacão, né? O melhor amigo do Tubacão E você vira a Olivia, que é a amiga do Max, beleza? Beleza, vamos lá então Vamos nessa, então vamos começar E galera, é o seguinte, eu tenho que confessar pra vocês que eu nunca assisti Tubacão Você assistiu alguma vez, Júlia? Ih, eu não assisti não, hein? Também Mas eu fiquei sabendo que é uma série muito legal e eu quero saber de quem assistiu Tubacão É legal ou não? Eu tenho que assistir ou não? Eu quero que vocês comentem no campo dos comentários pra mim Se é uma série muito legal pra eu assistir ou se não, né, Júlia? Porque pode ser que a galera não gosta, né? É, tem isso também, a galera tem que comentar aí pra gente saber Exatamente Agora, galera, eu tô tentando achar um cabelo meio bagunçadinho, igual o do Max Mas tá um pouquinho difícil, né? Não tem um cabelo específico que seja parecido com o dele Esse aqui é de menina Ai, meu Deus do céu, qual vai ser o cabelo do nosso Max? Eu acho, galera Ó, o meu tem coisa parecida aqui, eu tô gostando Qual, Olivia? É, aham Vamos ver qual fica mais parecido Se eu vou ficar mais parecido com o Max Ou se você vai ficar mais parecida com a Olivia, hein, Júlia? Aham, beleza Beleza, ó, galera, como eu não achei nenhum cabelinho assim Eu vou usar esse daqui Não, esse aqui é muito pra trás Eu vou usar esse daqui mesmo, tá? E eu acho que essa cor é a cor do cabelo do Max, galera Eu acho que não tem outra cor que vai ficar mais parecida que esse aqui, não Então eu vou usar esse daqui mesmo, tá? E vou trocar o rosto dele Por um olho aqui, cadê? Esse aqui, ó Essa aqui, eu acho que é um rosto que combina bastante com o rosto do Max Agora vamos colocar a roupinha Ele tem uma camiseta azul com um S no meio Mas, é, eu acho que é um S, né? Não tem nenhuma camiseta azul com S aqui no meio Só tem... Aqui tem alguma coisa Tem essa aqui com azul A Olivia tem cabelo azul É um azul mais escuro dela, né? É, mas não tem azul escuro assim Ah, faz um azul escuro parecido É Galera, o azul da camisa do Max É um azul mais escuro do que esse Eu vou ter que usar esse aqui Do Gravidade Zero mesmo, hein? Eu acho que vai ser o que mais vai combinar E a bermuda dele... Acho que eu terminei Já terminou? Aham Então eu quero ver Porque eu vou escolher a bermuda do meu Max E é a bermuda laranja Será que tem alguma bermuda laranja, Julinha? Ixi, laranja? Não sei não, hein? Acho que não tem Vai ter que ser uma vermelha com florzinha Tem muita bermuda no PKXD É verdade A gente tem que dar essa opinião pro admin, Julinha Pra ele fazer mais bermudas no PKXD Aham Tem mais calça É verdade O sapato dele é azul Acho que não vai ter sapato Mas o Max é um personagem difícil Se eu soubesse, eu ia falar do teu fazer outro, Julinha É, tipo, podia ter invertido Porque o meu é facinho Bom, terminei Já tá pronto aqui o meu Max Vamos ver Olha a Olivia da Júlia É, olha lá Caraca, ficou da hora, hein? É, ficou uma parecida lá Tem a camiseta roja O shortinho O shortinho azul E a botinha dela Faz o seguinte, Julinha Fica aqui, ó De frente pra cá Do meu ladinho Bem aqui no meio Bem no meio, bem no meio Bem no meio Aqui, ó E lá pra cá Aê E o editor vai colocar aí um print Do Max e da Olivia Pra vocês compararem E vocês dão a nota de 0 a 10 Pra nós dois E comenta qual ficou melhor O Max ou a Olivia E olha só Já que eu sou o Max Dono do tubacão Aqui está o tubacão Meu pet, Julinha Top demais, hein? Show Muito legal Agora vamos para o concurso Do melhor tubacão Bora Vamos que vamos Vamos, Nessa O tubacão é uma mistura, Julia De tubarão com cachorro, mano Quem que será Que inventou um negócio desse, hein? Eu até peguei o meu tubarão aqui, ó Boa, beleza Eu, agora a gente tem que usar Uma roupa que vai combinar Com o tubacão Mas qual roupa combinaria? Eu acho que esse aqui Fica legal, galera Hum, eu acho que essa Vai ficar bem top Deixa eu ver Agora preciso de uma Sem calça Sem calça, sim, ó Tá indo bem aí, Julia? Tô, tô Ai, não dá pra eu tirar a calça Tem que colocar uma calça Então vai ser essa daqui mesmo Com o sapato do tubacão Vai ter que ser esse também Certo? Seria bom se aquela Roupa de tubarão marinho É, de tubarão cinza Fosse de tubarão azul, né, Julia? É, verdade Aí ia ser muito top Bom, deixa eu escolher aqui Um outro Uma outra Um outro rosto Vou pegar um rosto de dentinho Que eu sei que tem aqui, galera Calma aí Então o rosto tá aqui, ó Quer ver? Esse aqui Vai ficar parecendo Um rosto de tubarão Agora eu vou colocar O capacete Calma, ó Cadê o capacete de tubarão? Esse aqui Hum Vou colocar também A luva de tubarão Cadê? Cadê a luvinha? Essa aqui E pra fechar com chave de ouro O colete Que vai ter a barbatana Do tubacão Olha só Eu tô terminando Como ficou o tubacão do Quirinha? Julia, eu duvido que você vai ficar melhor que o meu Será? Vamos ver, então De jeito nenhum Galera, deixa eu ver se não tem nenhuma mochilinha legal Alguma coisa aqui Né, galera? Eu acho que não vai ter Certo? É isso mesmo Bom, tô pronto, Julia Tô quase Calma aí Já tô Vou guardar meu tubacão aqui Porque agora eu mesmo sou o tubacão, né galera? Então não precisa ter o pet E vamos ver como é que tá a Julinha Só quero esperar ela Tá pronta? Tô pronta Olha só isso Caraca, você usou a armadura do Ninda É, aham Muito, muito top Galera O editor tá colocando aí até lá pra vocês Um print do tubacão Pra vocês verem E comenta aí no campo dos comentários Quem ganhou essa batalha O Quirinha ou a Julinha? Beleza? Comenta aí, Quira Se você achou que o meu tubacão ficou melhor E Julia Se o tubacão dela ficou melhor Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece de se inscrever no canal E ativa o sininho E comenta se quiserem mais vídeos Com o tema de tubacão Não é mesmo, Julia? É isso aí, galera Então é isso Olha o pet da Julia O dentinho É o dentinho Estiloso E ele tá mais evoluindo Aí parece mais o tubacão, né? É, ele é nível 5 Aí ele tem até as patinhas Ah, mano, é verdade Ficou muito top Então é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou E E E E E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma